Cidadania e Segurança Pública Oferecimento Imobiliária Modelo Honda Minami Rio Branco Gril Conheça o Honda ZRV Uma obra de arte ou uma obra da engenharia? Faça o Test Drive e descubra! Olá! Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Segurança Pública Já agradeço a tua companhia Fique conosco que hoje o nosso programa Nós vamos falar sobre trânsito aqui na nossa cidade Quero agradecer agora os nossos apoiadores culturais Como a Imobiliária Modelo Minami Motors E o restaurante Rio Branco Gril Que abre aos domingos, não esqueça Hoje o nosso convidado especial é Nada mais, nada menos Que o Francisco Godinho Seja bem-vindo, Chico Conte pra nós um pouco da tua trajetória E como está na frente Diretor-Geral da Ativa Olá! Tudo bem, Fabiane? Tudo bem, os ouvintes? É uma honra estar nesse programa tão conceituado de Santa Maria Já diversas entrevistas E agora estou eu aqui Pra poder passar um pouco da minha história Um pouco do legado do meu pai A história da minha família O quanto que a gente já fez e faz Por Santa Maria Ao longo desses 30 anos de histórias Que a gente vem atuando no trânsito aqui de Santa Maria Isso mesmo Uma empresa com 30 anos É uma das raras Porque hoje em dia Segundo estudos falam Que pra uma empresa maturar Ela tem que superar os seus 5 anos Pra chegar aos 30 É muita dedicação Como que é Agora, mês passado A gente comemorou os 30 anos De história De vivência De superação Como que é A trajetória desses 30 anos Do Ativa Dentro de Santa Maria Sim Vou contar um pouquinho Digamos assim Como é que eu cheguei até aqui também Eu vim de Porto Alegre Lá no ano de 2002 Com o objetivo de crescer Me desenvolver pessoalmente Profissionalmente Buscar novas oportunidades E a cidade de Santa Maria Ela traz muito disso Oportunidades Educacional Enfim De conhecimento Sabedoria Empreendedorismo E aí eu vim Servi na base aérea Completei o meu terceiro ano Aqui também fiz no Maneco Comecei a fazer faculdade Na época Educação física Nada voltado pra questão De empreendedorismo Mas o intuito já era De eu trabalhar com meu pai Porque esse é um segmento Que ele já vem Desde os tempos dos meus avós Lá em Porto Alegre Na década de 60 Que era a antiga Autoscola Brasília Hoje não existe mais As sedes lá Em 94 Meu pai veio pra Santa Maria E aí foi onde ele fundou O CFC Ativa Lá a autoescola Era por parte Dos meus avós maternos E o meu pai Enfim Que era o propósito De vida dele Acabou fechando lá As autoescolas Com o falecimento Do meu avô E ele já tinha isso No sangue Era a missão dele Então ele abriu aqui A autoescola ativa Que a gente tá fechando Fechou agora há 30 anos No dia 23 de agosto A gente falou agora Nesse mês que passou agora E toda uma questão De um legado Toda uma trajetória Que eu estou Fazendo a gestão A partir de 2017 Eu já trabalho Desde 2002 2003 Por aí Com ele também Servi na base aérea Que nem eu falei Já fui Já fui diretor Do departamento De trânsito Do estado do Amazonas Em Coari também Então fui Voltei Peguei uma bagagem Trouxe experiências Uma experiência Uma vivência Totalmente diferente Do que ocorre No nosso trânsito Aqui Enfim Cultural Então Foi Eu tive diversas experiências Em diversos segmentos Assim Pra transformar Hoje Ou pra formar O Francisco Que tá aqui hoje Tanto pessoal Como profissional Coisa boa E claro Que com tudo Muita responsabilidade A gente vê O crescimento pessoal Mas Esse serviço De vocês Ele é um serviço Essencial Hoje em dia Antigamente Até poderia-se dizer Que era Um luxo Ah, eu vou tirar Minha habilitação Vou Vou Conduzir Um veículo Hoje É extremamente Essencial O serviço De vocês A prestação De serviço Conta como é Que é conduzido Isso dentro Da escola Aqui nós O CFC Ativo A gente Que nem eu falei A gente já vem Já no segmento Familiar Desde a década de 60 Que a gente já trabalha Com a formação De condutores Na verdade Não é a formação De condutores É a formação De pessoas De cidadãos Porque a gente fala Lá no CFC Ativa Hoje Que se sobrar um tempinho A gente vai ensinar Alguém a dirigir Porque se trata Muito mais de comportamento Numa experiência Numa aprendizagem Eu também costumo dizer Que aquilo é um rito De passagem Eu duvido Que alguém não lembre Quando que tirou A sua habilitação Com qual foi o instrutor As ansiedades Os medos As frustrações Aquele sentimento Que é bom A gente passar Por aquela experiência Porque aquilo ali Também nos engrandece Como pessoas Viver tudo aquilo ali Exatamente A minha experiência Agora estou falando Veio Me recordei Porque o primeiro instrutor Que eu peguei Eu não me agradei A forma que ele me ensinou Eu não me agradei E aí Eu troquei do instrutor Foi maravilhoso Logo já marquei a prova Logo já fiz Já tirei a habilitação Então como isso é importante Tu falaste ali De formação de pessoas E essa conexão Para te passar o conhecimento E poder ser Compreendido Pelo aluno Isso é muito importante Porque se trata Na verdade A maior parte Ou tudo É sobre relacionamento Na verdade Ensinar a dirigir Olha Vou até falar uma coisa Que eu nem poderia falar Ensinar a dirigir Qualquer um pode ensinar Outra pessoa a dirigir Estou dizendo questão De tecnicamente Porque tu sabe dirigir Então tu sabe Como é que funciona As questões motoras A questão de acionar Os comandos do volante Os pedais Enfim Só que lá tem toda Uma preparação Para que realmente A gente transforme A experiência Da pessoa Uma experiência única Aquilo sirva de realmente De um rito de passagem Eu digo assim Está saindo da fase Adolescência Para virar adulto Às vezes tem pessoas ainda Que nem saíram da adolescência Tem 40 anos Tem 50 anos E não viraram adulto Porque não passaram Por esse ciclo Da vida E é que nem tu falou É uma questão de necessidade Hoje não é uma questão De luxo A questão da autonomia Da liberdade Do direito de tu ir e vir De tu não depender A gente viu agora Na pandemia Também a questão Que o transporte público Ficou de lado E quem tinha E quem tinha Digamos habilitação Para poder se locomover Com segurança Pôde usufruir Desse benefício E quem não tinha Acabou ficando limitado Então É muito importante Realmente O nosso trabalho Que a gente faz Claro que tudo voltado Para a questão Da defesa da vida A responsabilidade O cidadão tem que ter Ali na condição Do veículo Para ter uma harmonia No trânsito Na verdade Também tudo se trata Sobre harmonia Eu vi que tu falou Em outras oportunidades Sobre a educação A gente sabe Que o trânsito É um dos locais Onde mais Há atritos Brigas Até mortes Por um buzinar Por um Fazer uma condução Errada Uma conversão Desculpa Uma conversão errada Ou ter ultrapassou E as pessoas estão Naquela ansiedade Naquela euforia De um querer chegar Primeiro que o outro Como é que Como é que vocês Estão trabalhando isso Eu sei que vocês Têm um trabalho Diferenciado sobre isso É Que nem eu falei Se trata sobre Relacionamentos O trânsito É muito mais Questão de comportamento Do que questão De habilidades técnicas Se eu pegar uma pessoa Hoje E der o carro Para ela Sete horas da manhã Às vinte e duas horas Ela já está dirigindo A gente já sai do centro E vem para Camobi Tranquilamente Só que essa questão Do convívio social Realmente Que é o que o trânsito Impacta Na verdade Quando a gente nasce A gente já faz parte Do trânsito Seja como pedestre Enfim A gente já é Um ator Do trânsito E essa questão Do comportamento Da responsabilidade Da sociabilização Da educação E aí vem a questão Toda numa cultura Que aí Entra na questão Local Estadual Nacional Que isso modifica Um pouco Claro Que nem Como eu estive No Amazonas A cultura Era totalmente Diferente Eu digo De uma maneira Geral E isso Impactava nos costumes E na socialização No trânsito Por isso Que havia muito mais Um número elevado De acidentes Porque as pessoas Elas não tinham Um comportamento Não era nem questão De habilidade Porque eles faziam Cada coisa assim Que tu até Te surpreendia Tamanha habilidade Vamos dizer assim Que eles tinham Por moto Com carro Enfim Só que o que a gente Vem trabalhando No CFC Ativa Realmente É trabalhar O emocional E o comportamento Das pessoas Até eu passei Por uma situação Falar pra ti rapidinho Agora também Um motociclista Ele estava na minha frente Ali E ele olhou pra trás E eu Olhei pra ele E segui olhando pra frente E ele continuou Me olhando E perguntou O que foi E eu Não Pra mim não foi nada Ele deu a ré Parou a moto Do lado do meu carro E se eu tivesse Um temperamento explosivo Se eu tivesse Um comportamento agressivo Ou eu não estivesse De bem comigo mesmo Ou descontrolado Ali já geraria Essa situação que tu trouxe Então Às vezes não se trata Sobre uma questão De tu cortar Uma pessoa no trânsito Ou às vezes tu esquecer De dar um pisca ali E acabar cometendo Digamos assim Um erro técnico Mas isso se trata Muito mais De como tu está Naquele estado de momento Como é que tu vai Como é que tu vai E reagir Se caso vier Uma situação adversa Que alguém te provoque Ou que alguém Buzinou pra ti É isso que a gente Está tentando colocar Para as pessoas Que é isso que é o importante Na verdade É a gente saber Reagir a essas situações Adversas Controlar as emoções Controlar as emoções E aí a gente também Vem fazendo todo o trabalho Com o que? Com os instrutores Com o pessoal lá Do setor de vendas Do administrativo Com os diretores Para que eles sejam Um agente transformador Dessa cultura Para que eles passem Para os condutores Para os nossos clientes Para os nossos alunos Esse tipo de comportamento Claro É que nem eu falei Ensinar a dirigir Qualquer um que sabe Vai poder ensinar o outro Mas agora Essa questão de realmente A gente trabalhar Essas valências Digamos Emocionais Da pessoa realmente Ter um autocontrole Ter um senso também De autorresponsabilidade Sobre as suas ações Isso é o que é O nosso diferencial Hoje em dia E exatamente sobre isso Chico Eu vi que tu está cursando Como vocês já estão Pensando lá na frente Com inovação Com aprendizado diferenciado Tu começou um curso De Está cursando Psicologia E exatamente Para lidar Melhor nessa área Ou por qual motivo Tu decidiu Entrar na psicologia Eu acho que é Por ambos os motivos Eu acho que também Tudo que eu faço Hoje em dia Eu antes Até na questão Do empreendedorismo Dos negócios Seja ele no CFC Seja ele nas outras Empresas ali Que eu tenho também Eu sempre antes Eu ia Voltado muito Para a questão Técnica De tu saber Sobre jurídico Contábil Financeiro RH Marketing E não é sobre isso A gente tem que nos formar Enquanto empreendedores Para aí sim Se tu for realmente Uma boa pessoa Estiver bem desenvolvido Tu te capacitar A tua empresa Automaticamente Ela vai trazer os resultados E ela vai ter Aquele Digamos assim Ela vai te representar Né? Verdade Tu vai conseguir Passar para ela Que nem falo Né? A empresa Ela é A imagem do dono Né? Por mais que ela seja Um CNPJ Ela é um CPF Ela é um CPF É os princípios É os valores Da pessoa E eu fazia Digamos antigamente Processo contrário Eu queria me capacitar Queria saber Sobre diversas áreas Sim E quando eu apontei A câmera para mim Para dentro Foi aí que eu comecei A realmente Melhorar a questão Da gestão Tanto na questão Do relacionamento Com a minha equipe Na questão dos resultados Das empresas também Na questão dos resultados Que os clientes Querem obter Lá dentro E aí foi a grande virada De chave Então a psicologia Ela está vindo agora Que eu acho Que é um propósito Na minha vida também Enquanto Francisco O desenvolvimento pessoal Também não só profissional Porque tudo que eu faço Hoje em dia Eu foco em mim Para me desenvolver E sim Se eu estiver bem desenvolvido Estiver cada vez Me capacitando mais Tendo sabedoria Eu vou conseguir transmitir Isso através Essa consequência Vem junto É consequência Então acaba Se tornando natural As ações E quais a gente executa Nos serviços lá Tanto no CFC Como no estacionamento Que eu tenho ali No centro também Isso ele acaba Se tornando naturalmente Tu sabe Francisco Que eu trabalho com vendas A gente tem A equipe de vendas E tal E a gente estava Conversando com um empresário E dentro desse mesmo Desse mesmo viés Que tu vem trazendo Na equipe dele Ele trabalhava Com metas E remuneração Quem batesse a meta Ganhava mais E ele começou A mudar E ele via Que as pessoas Até vendiam Mas não davam O sangue Aquela coisa Da emoção Da energia Colocada No produto O que ele começou A fazer Ele dá Troféus Ele dá Brindes Ele dá Viagens E quando Ele começou a trocar O dinheiro Por título Para as pessoas Dentro da equipe Dos vendedores Ele disse que assim As pessoas se transformaram Porque elas queriam Ganhar aquele título É mais pela emoção Do que verdadeiramente Pelo dinheiro Pela conquista Pela conquista Pela reconhecimento Isso A recompensa Tu ser reconhecido Que tu fez um bom trabalho E tu chegou lá no final do mês E tu foi recompensado Com aquilo Mas recompensado Na valorização pessoal E isso Cabe exatamente Dentro da psicologia Dentro do trabalho Que vocês estão fazendo Lá com os condutores E isso reflete Exatamente No serviço final Que é o teu cliente Muito bom Entender sobre O comportamento humano Esse foi um dos pontos Que eu fui para a psicologia Também Óbvio Ela traz Algumas referências Porque a psicologia Ela já vem Desde Mil e Sei lá Antigamente Sim E muita coisa mudou Também O nosso comportamento Enquanto pessoas Acabaram mudando Então O que fala Que é a questão Da psicologia Que vem do psique Que é o estudo É a alma E a logia É o estudo Então seria o estudo Da alma Estudo realmente Das pessoas Do comportamento E eu estou buscando Essa situação Para poder Hoje em dia A gente parece Que se afastou um pouco Da questão das relações Humanas e pessoais A tecnologia Ela está Vindo com uma força Muito grande E isso aí Vai ser a grande sacada Daqui para frente Porque de uma certa forma A gente vai ser Vamos ser pessoas Que vamos ter Uma singularidade A gente vai ter Todas as mesmas opções As mesmas oportunidades E o que vai nos diferenciar Vai ser realmente Como que nós Vamos continuar Nos relacionando Com as outras pessoas Verdade Óbvio que em primeiro momento Isso sempre vai trazer Um benefício Que eu digo assim Para quem está buscando Eu sempre falo assim Ah, tu está fazendo isso Pelas pessoas Óbvio, estou fazendo Para servir as pessoas Mas principalmente Para ter uma satisfação Interna Porque quando a gente Presta algo de qualidade Quando a gente realmente Serve as pessoas Na verdade a gente está Servindo a si mesmo Então eu Hoje eu chego em casa Assim Todos os dias Parece que com a sensação De dever cumprido Sabe Que eu acordo Vou para a faculdade Vou para o CFC Vou no estacionamento Vou para a academia Vou ler depois Tenho que fazer trabalho Sabe São diversas atividades Que antes eu não fazia Eu não tinha nem organização Para chegar Nesse ponto assim De desenvolver tantas coisas Ao mesmo tempo Claro E agora eu chego No início do dia E eu chego no final do dia Como se estivesse assim Bah, fiz tudo Que eu tinha que fazer Mesmo Produtivo E isso aí Que nem eu falei A psicologia Todo o resto Que eu estou buscando Questão de conhecimento Sabedoria Mentoria também Terapia Vem tudo Isso tudo ajuda A gente a realmente Começar o dia bem E terminar melhor ainda E com aquela sensação Tipo assim Realmente eu cumpri O que eu tinha para fazer Estou conseguindo entregar O que o meu cliente precisa E necessita Com certeza Coisa boa Vamos lá pelos 30 anos Então Vamos lá Por exemplo Na educação A gente já falou Da educação Do trânsito Quais foram os maiores Desafios e conquistas Dentro desses 30 anos Do CFC Ativa O que tem De maior desafio Assim que tu acha É Ao longo desses 30 anos A gente passou Por diversos processos De mudanças Na questão da legislação Principalmente Porque é uma coisa Que não para No nosso segmento Toda hora Vem Alguns pacotes Vêm para o bem Outros para o mal O pessoal Muitas vezes Não vê A importância A relevância De um centro De formação De condutores Na formação Das pessoas Realmente Eu falei Na questão Da preservação Da vida Tu vai levar O teu filho Tu vai levar A tua filha Lá para fazer A habilitação Tu não É simplesmente Tu pegar e tirar Um documento E ela sair E deu Tá pronto Ela tem que passar Realmente por um processo O qual ela vai Se transformar Para que ela tenha A responsabilidade Que ela preserve A vida dela E dos demais atores No trânsito Então se trata Muito mais Do que um documento De habilitação Se trata realmente De ela ter Uma Uma autorização Para poder dirigir Que vai trazer Inúmeros benefícios Mas que vai trazer Muitas responsabilidades E essas mudanças Que eu digo assim Algumas legislações Que vieram Reduzir Um pouco Da nossa área De atuação Dentro do segmento Foram alguns Dos desafios Bem grandes No sentido do que Tipo Vai lá fazer A carteira Faz a carteira Direto Como era Antigamente Vai lá Faz a prova Na polícia civil Vai lá fazer A prova no DETRAN Hoje em dia Não cabe mais isso Nossa realidade Mudou Realmente Esse processo De formação Eu não estou aqui Para falar Em quanto negócio Mas eu estou falando Realmente Na parte pedagógica E de aprendizagem Do aluno Isso é um processo Que realmente Tem muito significado Que nem eu falei Tu quer Largar o teu filho E a tua filha Não para habilitar ele Até eu brinco Se for querer habilitar Alguém Não vai no CFC ativo Porque não é O nosso propósito Pega e vai em outro Então O nosso propósito Realmente é formar Aquela pessoa Para o resto da vida Porque aquilo é uma coisa Que vai marcar sempre Então Essas mudanças De legislação Foram fatores Que impactaram Alguns bons Outros acabaram Tirando Que nem eu falei Um pouco da nossa Área de atuação Também Mas com o tempo Acredito que a gente Fazendo um bom serviço Enquanto categoria A gente consiga Recuperar Porque Que nem eu falei Nosso serviço Realmente não é Para questão de arrecadação E sim para entregar Algo único Que nem eu falei A pessoa está lá Para viver o processo Ela não está lá Para sair com o resultado final Porque aquilo ali Sim é que vai somar O documento Vai ser só Uma validação Uma certificação Então Teve a questão Desde que em 97 Que foi quando foi Instituído o novo Código de Trânsito O processo também Ele se manteve Vamos dizer assim O mesmo O plano de ensino O plano setor Lá com o Detran Também toda A estrutura Da forma Com a qual a gente Tem que ensinar Os alunos Ela praticamente Em questões legais Se manteve a mesma Mas a gente Teve que se reinventar Ao longo dos anos Tentando manter O cumprimento Dessas legislações Mas trazendo Essas perspectivas novas Conforme a mudança Da sociedade Então Acho que ainda Algumas coisas sim Precisa ser melhorada Aperfeiçoada Para que a gente Consiga cada vez mais Poder nos aproximar Da sociedade E ter um resultado melhor Que nem eu falei Que o principal Seria a preservação Da vida Outra questão É isso que vier A tecnologia Como em diversos Outros setores Que impactou também Aí depende muito De como a gente olha O fato na verdade Ele é neutro A gente que vai se apropriar Se aquilo vai ser positivo Ou negativo E a gente pegou a tecnologia Ao mesmo tempo Que digamos assim Em alguns segmentos Acabou tirando A vaga Ou o emprego De algumas pessoas A gente fez com que A tecnologia fosse A nossa aliada A gente traz muito A inovação Para dentro Do CFC Ativa Para que seja Realmente A gente consiga utilizar Dessa ferramenta Para que a gente consiga Utilizar ela Nessa formação Dos condutores A questão da pandemia Que é óbvio Que pegou todo mundo Então isso aí Enquanto negócio Mudou muito As relações Até o comento Que lá na época Quando deu ali Em 2020 Na época Quatro anos atrás Parece que já passou Tanto Já foi um intervalo Tão grande Nesse meio tempo Mas A questão da pandemia Também fez a gente Repensar muito Como é que a gente Teria esse contato Com o nosso cliente No primeiro momento O que aconteceu Com todo mundo Todo mundo se retraiu Sim Ficou retraído Fechou as portas E ali seria a hora De a gente justamente Ter uma maior proximidade Só que a gente Não estava ainda apto Ou bem adaptado Para essas questões Da tecnologia De aproveitar A internet É que toda novidade Ela leva um tempo Para te assimilar Ela e ver De que melhor forma Tu vai agir ali Então por isso Que a pandemia Ela deu um baque Em todo mundo Mas logo que A gente conseguiu Se encaixar O negócio Foi fluindo De novo Se situar E conseguir aproveitar As oportunidades Exatamente Então tem muita coisa Ainda que eu digo assim Abriu-se um leque Muito grande E quem está aproveitando Quem está visualizando Esse cenário E vai conseguir Vai conseguir Ter muitas oportunidades E aí eu digo oportunidades No sentido O que do CFC Ativa Hoje a gente já tem Uma visão totalmente diferente A gente além de impactar Atualmente na sociedade Aqui em Santa Maria Na nossa região Porque através Do nosso credenciamento Permite que a gente preste Serviços Exclusivamente na cidade A não ser com serviços Fora de série Algumas coisas pontuais Fora de sede Pontuais Em alguns distritos Mas a gente não precisa Só impactar A nossa cidade em si A gente pode impactar Nas pessoas Que estão fazendo carteira Lá no Ceará Lá em Rondônia Lá em Minas Gerais Porque hoje Com o poder da internet A gente pode estar presente Em tudo que é lugar Faz o curso Faz a live Faz o vídeo A gente pode gerar O conteúdo aqui Para que as pessoas Que estão fazendo O processo lá Igual elas tenham Que legal Gostei dessa dica Que eu vou Eu vou pegar isso aqui Para executar Onde eu estou Inserido aqui E esse Digamos assim Desde 2017 Que também foi um ponto Um desafio muito grande Foi quando veio O falecimento do meu pai Que aí eu assumi A administração geral Que ali sim Nossa e agora O que eu vou fazer Para que lado que eu vou Não mas calma Eu já sei Eu já estou aqui Desde 2002 Eu sei como funciona Só que eu não sabia Internamente Algumas coisas Porque ele centralizava Algumas partes ali Eu não Mas está tranquilo A empresa está Há 25 anos Não vai ser eu agora Em 5 anos Que vou quebrar ela Agora Quantos funcionários Vocês têm agora No momento A gente hoje está com Em torno de 33 34 funcionários A importância é disso A gente já chegou A 50 colaboradores Quando estava também No auge Antes pré pandemia Aí sim Com a tecnologia Teve a questão das aulas E a deda Teórica A gente maximizou Alguns serviços São 30 famílias Impactadas diretamente Pela ativa Diretamente Aí se for botar Indiretamente Mais 9 médicos Mais 3 psicólogas Mais serviços Terceirizados De limpeza Manutenção Prestadores de serviços Fornecedores Empresas Contabilidade Assessoria jurídica Ixi Uma grande responsabilidade Aí vai embora Aí quase chega Passa de 100 Claro Se forçou mais Francisco Não sei nada Vou fazer 18 anos E quero tirar Minha habilitação Qual é o primeiro passo Que eu tenho que fazer O que eu faço Primeiro passo É ir no CFC É chegar lá É chegar lá Uma coisa que a gente fala também Se tu chegar lá Se tu tiver lá dentro O resto é conosco O primeiro passo Realmente é a pessoa Sair, né Deixar de procrastinar Deixar de dar desculpa Tirar o medo Tirar o medo Porque o medo Na verdade É algo que está dentro da gente Eu digo E é algo que Que a gente não conhece A gente vai ter medo Em tudo Todos os processos Que a gente passa Na nossa vida A gente vai fazer uma atividade Nova Vai começar um emprego novo Vai começar uma faculdade nova Enfim Seja lá qual for a atividade A gente não conhece A gente vai ter alguns receios Sobre aquilo ali Então a primeira situação Que eu digo assim Vai lá que o resto é conosco A gente vai fazer Com que tu se sinta em casa Que tu seja bem acolhido Que tu perca um pouco Dessas crenças, né Porque dirigir é difícil Dirigir é a coisa mais fácil do mundo Mais fácil Tem mais de 80 milhões De barbeiros no Brasil aqui Não vai ser mais um Que a gente vai deixar de colocar, né Então E qual é o tempo que está Para o processo do curso Até eu ficar com a minha habilitação em mãos Quanto tempo mais ou menos está levando? Depende muito da disponibilidade de horário Da pessoa E a gente não gosta muito De atropelar as etapas, né O processo tem que ser feito Digamos assim Que nem eu falei Tem que se cumprir as etapas certinho Naturalmente Não dá às vezes para querer Sim Ultrapassar Pular barreiras, né Porque daí tu vai aprender realmente Tu vai te habilitar Mas vai ficar com algo incompleto Aí nesse meio desse processo Por questões de tempo De dias, assim Daria para se fazer um processo Em até 20 dias Fazendo médico, psicoagente Acelerando o máximo possível o processo Porém, um tempo médio Assim que o pessoal faz Geralmente em torno de 45 dias Para fazer um processo Assim, bem tranquilo Sabe? Com as etapas todas elas bem definidas Para que não haja um atropelamento Na questão da aprendizagem Porque tu tem que aprender Tu tem que absorver Daí tu tem que processar aquilo ali Aí tu vai para o outro dia na aula Tu já repensou Daqueles movimentos que tu fez Para depois tu executar de maneira diferente Então tem esse ponto, né Não é só ir lá cumprir A carga horária, sabe Tem essa questão da adaptação, né Do período de Que tu venha a ter a compreensão Daquilo que tu realmente Está executando Isso é que é o importante, né Sim Tu falaste antes Da prevenção devidas Claro, né Como é que está Como é que vocês Conduzem ali A situação da prevenção De acidentes Que é praticamente A mesma coisa Mas a prevenção De acidentes Como é que é conduzido Com vocês ali A gente não atua Na questão da parte De fiscalização A gente trabalha mais Na parte de educação, né Então A gente sempre é muito voltado Para ações aqui Em Santa Maria também Seja com o poder público Com a Secretaria de Mobilidade Urbana Trabalho em escolas também Agora teve essa semana Também lá O pessoal O comandante da Polícia Rodoviária Estadual Da Brigada Militar Então diversos Diversos poderes, né Relacionados ao trânsito Que eu acredito Que a gente ainda pode Aproximar mais, sabe A gente pode fazer um trabalho Que consiga A melhorar, né Essa questão da acidentalidade Da mortalidade Enfim, que ainda tem, né Porque qualquer vida importa Então A gente tem que realmente pensar Que nenhuma Pode, digamos, acontecer E a gente ache Que aquilo Seja tolerável Então qualquer vida Que é perdida É algo para se lamentar Então a gente sempre tenta Agir muito nessa questão social Educativa Tanto dentro do CFC Como fora Através de parcerias Proprios da Senat Também Com outras instituições Para que a gente consiga Conscientizar melhor As pessoas, né Sobre, que nem eu falei O trânsito Comportamento Relacionamento E não só a questão Da habilidade técnica, né Porque As maiores causas de acidente São a imprudência Excesso de velocidade Agora um dos fatores Que a gente está enfrentando Muita dificuldade Que é a questão Que é tão grave Quanto a questão do alcoolismo Que é o uso Do equipamento celular, né Ah, isso mesmo Dirigindo Aquilo ali é como Se tu ficasse cego Praticamente como Se tu botasse uma venda Nos olhos e dirigisse E ontem mesmo Eu passei Na sinaleira ali E eu acho que Me deparei com No mínimo Uns cinco condutores Com o telefone No colo ali A gente já percebe Só pelo posicionamento Da postura, né Que eles já estão Muito preocupante, né E as pessoas não se dão conta Né Elas acham Não, é só uma olhadinha É só um audiozinho Né E isso perde totalmente A concentração A visão Tudo, né É muito perigoso Eu acho que esse é um dos maiores desafios Que a gente vai enfrentar agora Nos próximos meses Nos próximos anos Que é a utilização Do celular Né Enquanto dirigindo Muito mais do que A própria questão De alcoolimia também Porque É que nem eu falei Uns cinco segundos Que tu perde ali O carro já vai andar No mínimo Oitenta metros pra frente Já pode acontecer muita coisa Muita coisa Muita coisa Então é algo realmente Que é bem grave E que nós vamos ter que voltar O nosso foco Um pouco mais Pra essa situação Perfeito Então, estamos terminando Mais um programa Da cidadania e segurança pública Com assuntos muito relevantes E informativos Pra nossa cidade aqui Francisco, quero te agradecer Né A presença aqui Com tua colaboração aí Tua experiência Que a Ativa Tem há mais 30 anos Ainda pela frente Trazendo esse retorno Gratificante Pra nossa cidade Os clientes E esse serviço Que é essencial Pra nossa cidade Fica aqui meu convite Então, né Pra conhecer a nossa sede Lá, né Ver as nossas instalações Nossa pista de moto No centro da cidade Siga as nossas páginas Lá tem bastante Conteúdo também A gente tem o nosso programa O Educativa Que é o que a gente lançou Que justamente traz material Sobre questão de legislação De como é que tu pode tirar A tua carteira De uma maneira mais fácil Então, siga lá Que tem bastante coisa boa E também o nosso projeto Doadores da Ativa Que além dessa parte Educativa, preventiva A gente sabe que infelizmente Acontece acidentes Então, quem quiser também Saber mais informações Sobre esse outro projeto Seria os doadores da Ativa Pra questão de doação de sangue Entre em contato conosco Também através das nossas redes sociais Projetos importantes São projetos importantíssimos Que nem eu falei Nosso impacto ali Realmente o nosso propósito Nossa missão É impactar na vida das pessoas Porque tudo que a gente faz O nosso serviço Ele reflete pra nós mesmos Então, aquilo ali Não é um negócio comum Aquilo ali realmente É algo que Que tem muito sentido A gente interfere na vida De todo mundo aqui De Santa Maria Verdade Então, é um segmento Bem específico E a gente não tá ali Pra nenhuma situação Em relação a resultado financeiro Nem nada Eu tô ali porque Isso já vem Algo familiar É algo que eu tenho Realmente um apreço É algo que eu vejo Também como meu propósito Que era do meu pai E que eu quero honrar ele Seguindo com esse legado Que a gente consiga Cada vez mais melhorar O nosso trânsito Aqui em Santa Maria Isso mesmo Perfeito Maravilha Gratidão pela tua presença aí Fiquem todos com Deus Até semana que vem E assistam aí Sigam nas redes sociais Do Francisco Da Ativa Pra vocês saberem mais Sobre trânsito E tirar a tua habilitação Um forte abraço Até semana que vem Cidadania e Segurança Pública Oferecimento Imobiliária Modelo Honda Minami Rio Branco Gril Conheça o Honda ZRV Uma obra de arte Ou uma obra da engenharia Faça o Test Drive E descubra Música 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 Música